Música Bom dia, quinta-feira, então a gente tá aqui de novo na saídinha do shopping, ó Bom dia, quinta-feira, então a gente acordou tomar café e foi na academia Eu ia tirar as fotos, mas não deu porque tinha muita gente E daí, né, eu fiquei meio com vergonha, enfim Então agora a gente tá vindo aqui pro shopping, vamos almoçar aqui, hoje é um dia livre Então não tem uma programação específica, e é isso Gente, almoçamos no El Cogon, que é um restaurante bem famosinho aqui Que é tipo de churrasco assim, é parriga, que eles falam E agora a gente tá indo procurar a sobremesa típica daqui Que é Chocon, Carron, Cocon, Cococon O nome desse gênero aí, eu não sei, eu não consigo decorar E a gente tá indo procurar, e eu espero que a gente encontre Mas enfim, o shopping é bem comum, com os padrões brasileiros aí, os shoppings bem normalzinhos Achamos o tal do Tchaca Tchacar Tchaca Tchachá Ninguém consegue descobrir o nome desse troço Mas vamos comer agora pra ver, né Então agora, depois que a gente tirou nossa sonequinha, depois do almoço Viemos caminhar aqui no Beira Rio pra dar uma olhada E eu tava na pista de bicicleta, pois é E duas coisas bem interessantes Primeiro, a Chapecoense, o time da Chapecoense tava fazendo hospedado no nosso hotel E agora o time do São Paulo está no hotel da frente Então isso é uma coisa bem interessante Enfim, vou mostrar pra vocês aqui a Beira Rio Essa parte aqui onde a gente tá, que é do nosso hotel, perto do hotel Não tem areia Mas mais pra frente tem areia, fica parecendo praia mesmo Durante uns 15 minutos, nós chegamos em Pocitos Toda essa parte aqui, ó, tipo, é uma praia E, tipo, tem pessoas ali no meio Com a água, tipo, na cintura pra baixo Então é muito raso Muito raso mesmo Ó, e parece praia, tipo Mas não é Meio que é, mas não é É o Rio da Prata, exatamente Gente, tá lá, estamos super sentindo hoje Tipo, 6 horas da manhã Nós recebemos umas fotos, meu Deus Na piscina Pra aproveitar lá, que tem que ser horário Pra não ter ninguém E... Aí, então, vamos café e tal E agora estamos aqui na Vinicula Bolsa Está um dia meio bocadão, assim, também chovendo Tá frio Eu tô com muito frio e eu tô, tipo, de calça Então, vou também te ver Vai, tipo, amassar as premidas ali nesse negócio Daí, eu defendi o que se pudesse Porque, tipo, embaixo aqui no chão tem uns buracos Depois que eles tiram, ó Tipo, isso aqui abre, daí eles tiram E daí vai pro negócio pra envelhecer, sei lá Meia brincadeira Eu não entendo nada de vinho Eu não tenho vinho Mas tô achando interessante E esses aqui são os de concreto São mais antigos, tipo, dos anos 40 Então, bem interessante Tem que ter que tirar aqui na descida, assim Eu trouxe um cazaquinho, não trouxe um termiável, não Gente, então a gente já fez o passeio pela vinícola A gente almoçou um almoço muito bom aqui Existem pacotes com e sem almoço A gente pegou o pacote com almoço É um pouco mais claro, óbvio Mas vale muito a pena É muito bom A comida é maravilhosa, tipo, sensacional A gente experimentou vários vinhos Tipo assim, eu não bebo há dois anos Então, tipo, eu só realmente experimentei Porque realmente parei de beber E, tipo, não bebo mais álcool Então, só experimentei pra, tipo Conhecer e tudo mais Já que estou aqui, não é mesmo? E agora a gente tá aqui na outra sala Essa, esse ambiente Essa é onde é feito só degustação A gente tava antes no restaurante Que aí é onde é feito almoço com degustação Mas aí também aqui nessa sala É onde é feito a degustação Tem uma exposição com vários carros antigos Que estão muito bem conservados E são muito bonitos Aproveita pra tirar umas fotinhos bonitas E o lugar é muito bonito É bem verde, óbvio Tem as parreiras e tudo mais É bem bonito E tem uma lojinha também Que eles vendem os vinhos Os vinhos são muito bons E a comida estava sensacional Vou repetir isso muitas vezes Então, pra quem vier aqui Recomendo muito É o Nicola Bonza E aqui está o processo de como se hace a lápis Con o grafo e a arcilla Se faz o grafo A madeira que utilizam As pasturas Donde colocam grafo Outra parte de madeira que pega Aqui vai sendo como a lápis Por lápis E coloca marca Gente, eu acho que não vai acabar mais Caralho, só tinha certificado pelo Guias Então, a gente fica muito fácil Gente, então hoje é o nosso último dia aqui no Uruguai E a gente veio pra Colônia Sacramento A galera aí que estudou Talvez tudo estudou, mas não lembra A Colônia Sacramento era uma colônia portuguesa Em território espanhol Então, foi um lugar de disputas Entre o Brasil E entre os portugueses e espanhóis Aqui na América Então, a gente veio aqui conhecer O primeiro lugar que a gente parou É na Fazenda Arenas Que eles têm um museu Que é o museu das coleções Que tem os lápis Tem vidros, frascos de perfume e tudo mais Tem, inclusive, certificado pelo Guinness Que é a por ser a maior coleção de lápis do mundo Então, tipo, é muito lápis É muito lápis mesmo E depois eles fazem geleias aqui e tudo mais Então tem uma degustação de geleias E eu achei muito legal Porque tem geleias de tudo E tem geleia de cebola, gente Então, tipo, é uma geleia pra comer com carne Mas ela é muito gostosa A gente comprou até um vidro pra levar E também o gosto de leite é maravilhoso Bem artesanal, sabe? Bem gostosinho A gente também comprou E agora, eu não sei pra onde a gente vai Mas eu sei que eu descobri o conto Não dá, ó As pessoas não respeitam Bom, aqui é a letra Mas aparentemente é impossível tirar uma foto sozinha Então a gente não sabe ainda se vai tirar foto ou não Vamos ver Vamos atravessar o portão de Campo Campo é o Campo E que é a entrada da cidade histórica Aqui as fortificações, ó Que é patrimônio histórico mundial da Unesco Vamos ver Aqui, gente, era uma igreja E um convento E daí com as brigas, as guerras Foi sendo destruído e construíram o farol Um colônia a gente vai almoçar E a gente pediu mais um prato típico Daqui do Uruguai Que é o tivito A gente queria já ter comido isso Mas a gente não tava conseguindo E agora a gente pediu E é tipo um negócio com tudo dentro Então aparentemente deve ser bom Porque tem muitas coisas gostosas Então vamos comer Agora que almoçamos Estamos com o tempo livre A gente vai ficar aqui até as 15h15 Então vamos dar uma caminhada Pela arte velha aqui Da colônia de Sacramento Querem ir pra ali? Vamos por aqui, ó E aqui temos mais Rio da Prata Que parece um mar Mais Rio da Prata E tá muito calor Estamos, ó Com o farolzinho ali E... O meu pai Tá querendo subir Eu tô bem na dúvida Se eu fico com a minha mãe Ou se subo Então... Eu acho que eu vou ficar E eu vou entregar a câmera pra ele E ele vai filmar pra vocês Tem que pagar pra subir nesse farol Não sei quantos são Sei lá quantos pesos Já descubro Já falo E já passo a câmera pra ele Custa 25 pesos Dividir por 8 Dá o valor em reais Peraí que eu vou Sobre as 2h30 Agora são 2h20 Então a gente vai dar mais uma volta E daí meu pai vai subir E então Estamos aqui na Plaza Maior Que é a praça principal Estamos dando voltinhas E aqui tem um monte de casinhas Coloridas, fofas Agora se vamos a subir Vamos a subir o farol Vamos a subir o farol Vamos a subir o farol Con 190 escalones Escalones Escalera en camacón E isto balança E esta balança E aí E aí E aí E aí E aí E aí estou na metade do farol estou dando a volta no farol para filmar este navio que aparece ao fundo é o Bucky Bus que vai para Buenos Aires transporta passageiros e carros vocês acham que é fácil ser pai de blogueira? eu tenho que subir agora isso aqui para mostrar para vocês vamos lá Clica aqui pra gente. Pegue sua câmera. Obrigada. Vim aqui que não se aguentou e subiu também, né? Pois é, que suei. Estou aqui em cima, vindo correndo. Tipo, literalmente. Não que eu sei muito, achei que ia ser pior. Mas é tipo, a escada é toda em caracol, né? Não sei se fica meio... Mas é de boa, assim. Tem muito problema de labirintite, fica muito cansado, essas coisas. Acho que dá. Tchau. 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 Tchau.